Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libori falar com você a respeito dos ratos. O pai tá certo, mas aqui se confunde política com religião. Então, qualquer dia o Libori vai lotear o céu e vender tudo pra esses trouxas. E eles vão comprar porque eles morrem de medo do Libori. E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libori falar com você a respeito dos ratos. Esse negócio de rato não é nada comigo, não. Eles tão falando porque eu passei lá com o saco na mão. Daqui a pouco vão dizer que o Coronel Afonso soltou ratos no terreiro do Libori. Ah, e outra coisa também. Eu já vi falar que bicho tem espírito. Quem sabe lá se o Libori, em vez de pegar espírito de gente, pegou de rato. Agora aqui tão pegando tudo em qualquer lugar. Aí eu já tô sentindo um negócio aqui também. O negócio não tá bom, meu lado. E aí eu já tô sentindo um negócio aqui. Ô, Nassão, como é que vai, seu Pinto? Ah, não tá bom, não. Só quer tá deitado. O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. É, não é mais aquele seu Pinto que levantava às quatro horas da madrugada pra fazer café. De tanto rezar e pedir pra Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Só cuidado, seu Pinto. Coragem. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele tá caminhando. Por que que a senhora não dá pão com merda beia pra ele? Ah, já dei, já dei. Mas foi bom, meu. Comprei cinquenta cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo, entende? Endureceu? Ah, endurece mesmo. Então. E eu tive que pinchar tudo fora. Mas tem que comprar mesmo. Compra de pouco e vai dando todo dia pra ele. Ah, não. Vamos embora. Eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Tão intenso, seu Raimundo. Tá. Esse lugar não é muito bom pro senhor, né, sapato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, sapato, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, sapato. Eu dei de que a minha mulher morreu. Eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado, não, sapato. Porque o Adão com a erva não andava pelado. Isto antes do pecado. Não, mas que pecado. Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bate nesse embruio, não. Não estou de acordo com nada. Nada com isso, mas que é bonito ver. Sei lá, eu gosto, né? Eu gosto. Aí, que beleza. Olha, é aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Oi, seu padre. Eu estou muito triste. O que foi que aconteceu? Seu pinto chegou doente outra vez? É, recaiu e está desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, minha ação, porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho para estar paquerando por aqui, vendo essas mulheres peladas. E a senhora, em ação, vai cuidar do seu pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a praga da minha mulher. Morreu faz tanto tempo e onde eu estou, o Espírito Dado está falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você muitas missas, mas volte. Seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se via um padre sentado à beira da piscina, se divertindo com as mulheres peladas. Padre, é pecado. E suma daqui já para a igreja. É de manhã vou trabalhar. Especância, é pecado. 얼굴 apoiar esposa. É pecado. Legenda Adriana Zanotto